Como vou viver a vida Você levou embora minha paz Amar como eu te amei nunca mais Eu me sinto tão sozinha Quando a noite vem chegando Sou uma fugitiva dessa minha solidão Não dá mesmo pra te esquecer E nem tirar você do coração Te quero, te quero, te quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Não volta mais Te quero, te quero, te quero Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Eu me sinto tão sozinha Quando a noite vem chegando Sou uma fugitiva dessa minha solidão Não dá mesmo pra te esquecer Não dá mesmo pra te esquecer E nem tirar você do coração Te quero, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Ah, eu te adoro, te adoro, te espero, te espero Mas você não volta mais Te quero, te quero, te adoro, te adoro Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Te quero, te adoro, te adoro, te adoro Ah, eu te adoro, te adoro, te adoro Eu sempre te espero, te espero, te espero Mas você não volta mais Eu sempre te adoro